Música A quinta-feira começou com muita expectativa para essa turminha. É que hoje foi dia de aprender fora da sala de aula. Música A primeira parada zoológico do centro de instrução de guerra na selva. Aqui os alunos aprenderam sobre a importância da preservação ambiental e conheceram várias espécies de animais. Música O macaco tão gracioso e brincalhão chamou a atenção. Mas o que eles queriam mesmo ver... A onça! É por causa das cores dela. As cores dela são bonitas. Eu gosto também da pantera, também a onça preta. O mundo inteiro está voltado muito para o Amazonas. Então, nada mais, nada menos que a nossa importância de trabalhar para conscientizar os nossos alunos, as nossas crianças de hoje, para que elas tenham um outro comportamento, elas tenham uma outra atitude, preserve o meio ambiente, que é a nossa vida. Se nós não cuidarmos hoje, amanhã nós seremos uma geração morta. O veterinário do Exército foi o guia das crianças no zoológico. Uma oportunidade para os alunos tirarem todas as dúvidas. Isso é muito importante quanto à educação ambiental, essa educação para as crianças. Que é uma fase que a gente tem como conscientizar dos problemas que é manter um animal silvestre em cativeiro. Então, essa é uma oportunidade muito boa para a gente, como veterinário daqui do zoológico, ter essa oportunidade de conversar com as crianças. E as dúvidas delas são inúmeras, como, por exemplo, se pode manter um animal em cativeiro, como é que é a alimentação desse animal. A gente tem as aulas de ciências, a gente faz a teoria. E hoje a gente está tendo a oportunidade de fazer essa junção, teoria e prática, estar participando, tendo essa experiência, dele estar e conhecendo o SIG, porque muitas das crianças ainda nem vieram aqui. Beatriz nunca havia ido num zoológico, estava encantada. E conheci um bocado de animais, ou conheci a onça, que não tinha visto ainda. Foi aprendizado. Do SIGs, a turminha seguiu para a sede da Bande Amazonas, onde puderam conhecer os estúdios dos programas, entre eles o do Bande Cidade. E brincar de jornalista também foi divertido. Para mim foi muito especial, foi uma honra acontecer isso. E olha aí o Guilherme já ensaiando. Ele ainda não sabe o que quer ser quando crescer, mas já tem todo o perfil de um repórter de televisão, não é mesmo? O que você acha o mais legal do passeio? Os macacos, os pássaros, a cobra, o jacaré. É, pelo visto, esse passeio valeu mesmo a pena. É, pelo visto, o mais legal do passeio valeu mesmo! É!